Fogões Maringá, assistência técnica de fogões e desta vez um fogão continental, cinco bocas, com a chama maior no meio, um fogão muito bom, todo de nox. Esse fogão estava com as bocas dele, estava bem baixa, tinha duas que estavam funcionando só, mas estava bem baixa também, as outras três nem estavam funcionando. E agora vocês vão ver como ficou o fogo. Uma outra coisa que eu vou fazer nesse fogão também, mais pra frente, pra semana que vem, vai ser isso aqui, é você substituir essa peça e aquela peça de baixo lá, aquele suporte lá embaixo, eu vou colocar um novo, e também aquela peça nova ali. Isso vai ficar pra semana que vem, pra restaurar esse forno aqui e deixar ele funcionando. E aqui em cima eu fiz a manutenção das chamas que nem estavam funcionando. Vamos pegando a outra aqui também, essa outra aqui também, e essa aqui, todas as cinco bocas funcionando com o fogo bem alto, forte, encorpado, azul, regulado. É isso aí, o serviço da Fogões Maringá, vocês estão vendo que o fogo ficou excelente, muito bom. É isso aí, mais um serviço, Fogões Maringá, mais um cliente sendo atendido. Você que acompanha os vídeos, deixe o seu like, inscreva-se no canal, compartilhe o vídeo também, que se você gostou demais dessa manutenção da Fogões Maringá. Se você tem um continental, ou conhece alguém que tem, ou pretende comprar um, deixa nos comentários também, o que você acha deste fogão. E não esqueça de inscrever-se no canal também, para receber mais vídeos, conhecer mais manutenções da Fogões Maringá, assistência técnica de fogões. Valeu? É isso aí, mais um serviço sendo feito, mais um cliente sendo atendido. Fogões Maringá, assistência técnica de fogões Maringá e região. Valeu, tchau. Essa daqui é a chapa que estava lá, que eu tirei lá do fogão da cliente, que vocês viram no fundo, e essa chapa aqui que eu acabei de fazer. Agora eu vou só dobrar e terminar juntamente com essa peça aqui. Essa peça aqui, como eu vou trocar, é uma peça nova. Já deu o que eu tinha que dar. Quando é para trocar, tem que trocar, não tem jeito. Essa peça aqui também, que é a parte do forno, né? Então, a válvula de segurança, e essa aqui é a parte elétrica. Tem que tirar esses dois suportes aqui também. E esse suporte aqui também, que a nova não vem junto com esses suportes aqui. Então, você tem que tirar esse aqui, que é a válvula de segurança, como eu falei. E esse aqui, que é o da parte elétrica, os dois suportes aqui. Mais esse aqui, que é o do controle do gás ar. Na caixa de ar. Beleza? Depois eu mostro para vocês o final. Como é que ficou? Aí está, e ela é pronta. Aí que ela estava. De jeito, está nova. Esse climador, ele vai aqui em cima. Lá no cliente, né? Beleza. Para vocês, a parte de baixo desse fogão aqui, ela estava toda destruída, por causa da ferrugem, né? Vou colocar a peça nova aqui no cliente. Essa velha está ali, dentro do saco, ó. Por causa que eu preciso, eu trouxe. Então, já tirei a parte de trás dele. E agora eu vou virar ele de cabeça para baixo. Vou poder fazer uma atenção. Esse aqui é um outro fogão, fogão esmaringá, que eu fiz também uma chapa também, para esse fogão. Olha o queimador novo também. Estou instalando ele agora. Estou vendo aí a instalação de mais um. Uma base que estava podre. E mais um queimador. Esse fogão aqui, que é um. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Marquei. Continental, cinco bocas. Um continental, cinco bocas. É isso aí. Um continental, cinco bocas. Um continental. Agora, marca que é continental. Tipo de modelo, não tem, mas ele é inox. Fogão muito compro. Inox, tá? Vou mostrar para vocês funcionando. Aí agora, eu já fechei aqui atrás. Já resolvi o seu. Aqui, a parte elétrica também. A parte que sai o gás. E também já coloquei a chapa nova. E o queimador novo. Eu também coloquei uma velhinha nova. Agora, só falta testar o gás. E a parte elétrica para ver se está tudo funcionando. Se está tudo ok. Olha como ficou. Agora, vocês estão vendo ele ligado. Funcionando. A chapa nova, né? E o queimador também novo. Pronto. Certinho. Funcionado. Opa, a parte elétrica não vai querer arrumar. Então. Mais um serviço, como é esmaringar. Mais um cliente atendido. Beleza, é isso aí. Precisou, é só ligar. E acompanha o canal para mais manutenções. Fogões Maringá, assistência técnica de fogões Maringá e região. Valeu. Então, aí agora está funcionando o forno. A parte elétrica também. Vocês viram como é que ficou aí. O resultado final. E agora eu vou ligar no automático para vocês verem. E aí. Funcionando. Tá? Esse é o forno. Totalmente recuperado. Peça nova. Peça de baixo também nova. É isso aí. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Inscreva-se no canal. Compartilhe o vídeo para que outras pessoas também conheçam essas manutenções da fogão de Maringá. E não deixe de deixar o seu comentário também sobre esse forno, sobre esse fogão. É um estilo d'água. Tá? É um fogão muito bom. E é isso aí. Forte abraço a todos. E até o próximo vídeo. Fogões Maringá, assistência técnica de fogões Maringá e região. Valeu. Tchau. 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 Tchau.